Oi meninas, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje eu venho aqui gravar mais um vídeo para vocês, o review do meu bebê conforto, mas antes eu tenho que falar mais baixo, porque tem neném dormindo aqui, gente, olha que coisa amagotosa da mamãe, tá nanando, segurando a almofada que a mamãe fez, e olha gente, que coisa mais linda minha Larissa, gente, olha esses pés, eu nunca vou me cansar de mostrar esses pés, olha gente, olha o tamanho disso, gente, olha que coisa mais linda, aí ela tá no coelhinho que a mamãe pintou para ela, e para a Melissa, e tá aqui deitadinha dormindo, na cama da mamãe, enquanto eu vou filmar com a Melissa, aqui, quem tá aqui, gente, tudo sorridente, gente, toda feliz te apertando a boca, prestando atenção em tudo, olha gente, que coisa mais linda, Melissa, a bebê da vovó, né, porque ela é da Giovanna, então eu sou vovó, gente, mas não conta para ninguém não, eu sou 20% mãe dela, tá, 20 ou 30, que eu amo demais essa bebê, como vocês sabem, ela é bebê da minha filha, a Larissa que tá ali dormindo, que é minha, bom, hoje eu vou estar fazendo para vocês o review desse super bonito bebê conforto, tá, que ele é, se não me engano, ele é de 0 a 6 meses, 8 meses, cadeira de carro, né, é da Tuti Baby, né, eu comprei antes da Melissa nascer, aqui do lado eu coloquei a cadeirinha também, a cadeirinha das bebês, mas depois eu vou fazer no próximo vídeo o review dessa cadeirinha, tá bom, eu ia gravar a cadeirinha hoje primeiro, mas eu fui ver se tá sem pilha, então não dá para colocar para vocês verem, bom, vamos para cá, tá, eu vou aqui posicionar a câmera e já venho mostrando para vocês, tá bom, meus amores? Ah, e aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal para continuar assistindo, hein, beijinhos, até já! Pronto, voltei, meninas, já posicionei ele aqui, que é para vocês estarem vendo, né, deixa eu puxar, acho que não é de pra cá um pouquinho, tá, pronto, vamos lá, aqui é a capota, onde vocês estão, não estão vendo minha mão, mas aqui, ó, aqui é a capota, né, deixa eu levantar a câmera, é mais fácil assim, aqui é a capota, né, com o cabo, você põe a mão aqui e carrega, entendeu? Você leva o bebê para onde você vai, tá? Vou parando a câmera novamente, porque agora eu preciso, o que eu tenho que demonstrar, a câmera tem que estar parada, não posso pegar a câmera, a Larissa está lá longe, aqui, deixa eu ver aqui, dá para focar, tá, essa é a capota, tá, tem um botão aqui, ó, botão desse lado, não sei se dá para vocês verem aqui, isso, dos dois lados, então eu vou pegar aqui, ó, apertar e a capota desce, entendeu? Ela faz um estralhinho, e trava, bom, ele é bem aconchegante, tá? Fácil de carregar, não é pesado, tem esse lindo laço aqui, né, ele é super fácil de carregar, né, quando estiver assim na cama, em algum lugar, você pode ficar perto do seu bebê, brincar um pouquinho com ele, seu bebezinho, balançando, o bebê conforto, tá, o que mais que eu posso, vou levantar de novo a capota para vocês verem, ó, viu esse estralho? É quando trava, não esqueci, eu achei que era quando baixava, né, quando trava. Aqui sai para lavar, tá, são botões de, ó, vai chamar pressão, né, botões, sai para lavar, então, os dois lados, aqui, aqui, vamos fechar novamente, abaixar a capota para vocês entenderem mais no meu bebê conforto, tá? Então, você meio que faz barulho, eu não sei o que, não sei até pela hora. Bom, essa parte aqui é aconcholada, aqui é aconcholado, e aqui é uma mistura de, no caso, são duas peças que se encaixam para estar travando aqui. Tem esse, como é que fala, esse aconcholadinho aqui, que é para proteger o bebê. No caso, como é uma bebê ribórnio, eu não sinto, mas, às vezes, o bebê mais gordinho, o bebê de verdade, machuca, né? Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês como que eu abro, tá? Você aperta aqui, ó, ele solta, tá vendo? Aí, ou seja, ele desencaixa, entendeu? No caso, ele encaixa aqui, espero que esteja dando para vocês verem. Encaixa aqui, foi travado. Agora, eu vou abrir, vou tirar a melissa. Então, mexe aí um pouquinho, meu amor, só um pouquinho, para elas verem o bebê conforto. Ai, como a mamãe ama você, vovó ama. Dá um oi para a câmera, dá um oi para a câmera, oi. Então, agora, vamos lá no outro lado, ficar junto com você na cadeirinha, para poder demonstrar o bebê conforto. Pronto. Bom, esse acolchoado aqui, que eu quero mostrar para vocês, ele sai e tem três posições, no caso, aqui, tá bom? Ó, o menor, que é mais para baixo, fica mais apertado. E aqui, no primeiro lugar. Aí, o segundo, o terceiro, que é o mais alto, com a cabeça do bebê. No caso aqui também, ó, tá vendo aqui embaixo? Deixa eu ver se a câmera está focando, né? Mais para trás, espera aí. Pronto. No caso aqui, ele está no primeiro ponto, que é o tamanho do bebê reborn, bebês novinhos, né? Aí, você pode puxar aqui no segundo ou no terceiro ponto. Entenderam? Sai todo o acolchoado para lavar, você solta aqui, ó, aqui. Ele sai totalmente para lavar. Tem as abas laterais aqui. Tudo preso a partir de botões, né? Que você solta e lava. Fechando novamente, para mostrar aqui atrás para vocês. Aqui atrás, ó, ele tem essa parte. No caso, por que ele tem isso daqui? Isso seria um encaixe, porque ele tem base. O meu não veio com base. Eu não comprei bebê conforto com base. Porque, né, como não é um bebê de verdade, ele não vai ficar direto no carro cadeirinha. De vez em quando, só que eu uso. Mas essa base é para quê? Essa base, você coloca no carro, fixa lá no carro. E o bebê conforto, você encaixa nela. Como mostra aqui no caso, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Pera aí, deixa eu ver se a câmera está focando. Isso. Aí, ó, figura 1, figura 2, figura 3. Tá vendo? Na figura 1, ó. Deixa eu aproximar bem. Ensina como encaixa o bebê conforto. Entendeu? Na base, ou seja, a base fica no carro, né? Ali a posição do banco de pé e você põe o bebê conforto ao contrário. O banco está aqui, você encaixa na base assim. Ele fica de costa para o motorista. Que é uma proteção para o seu bebê. Né? No caso, quando eu ponho, eu ponho normal, porque é uma boneca que se guarda para ela. É uma boneca, né? Não tem problema. Não vou ser multado. Entendeu? Ele é leve. Aqui, no caso, o que eu vi, ele fala até 18 quilos, ó. Mas é leve. Eu estou pegando com a mão só, não sei se dá para vocês verem. Super prático, lindo. O estofamento é bem macio, tá? Eu peguei, no caso, rosa com florido em rosa, porque eu acho muito, muito lindo. Na época, eu não pensava em ter um menino. Futuramente, eu pretendo ter um bebê reborn menino. Mas, no caso, o bebê conforto eu troco, acolchoado, compro outro, não sei. Tá bom? Agora, para finalizar o vídeo, eu vou colocar aqui a Melissa novamente, porque a Larissa está dormindo. Vou colocar aqui a Melissa para vocês verem. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui também sai para lavar, né? Não foi muito caro essa marca. Eu comprei novo para ela na loja. Comprei também, comprei antes dela nascer, comprei a cadeirinha antes dela nascer, comprei o carrinho antes da Melissa nascer, né? Antes de chegar. Então, comprei tudo dela novo na loja, comprei tudo novo. Não tenho problema nenhum em comprar desapego. Se precisar, já comprei vários lugares para comprar em desapego, a peça for ótima, um preço bom, eu compro sim. Não tenho problema nenhum em comprar em desapego. Já comprei algumas roupinhas no desapego. Agora, vou pegar a Melissa que está aqui atrás, vocês não devem nem estar vendo, né? Para colocar ela de volta. E aí, meu amor? Agora você quer ficar sem chupeta? Ela quer ficar sem chupeta, gente. Vou colocar ela novamente para vocês verem, ok? Você coloca o bebê aqui. Com essa parte, já puxa aqui para frente, ó, a perninha do bebê. Ó, levanta aqui. Deixa eu ver se a câmera está focando. Isso. Levanta aqui. Aí você arruma aqui a cabecinha, que você já vem com o cinto por cima. Essa parte aqui é coxufada para não machucar, tá? Vai sair, ó, para lavar. Não é não? Sai para lavar. Vou colocar de volta. Opa, opa. E você vem com o outro aqui desse lado. Ajusta aqui a coxufada para a cabecinha. Você vai pensar que eu corto no liceirinho também, aqui, assim, na parte fofinha. Eu já te coloquei também. Encaixa aqui novamente. Peraí, gente, que eu fiz ao contrário. Peraí. Tem hora que a gente esquece. Ah, tá. Porque veio para cá. Isso aqui desceu e eu não estava conseguindo fechar. Pronto. Aí você vem. Prontinho o seu bebê, confortavelmente, livre. Agora não tem a mais preta, né, filha? Confortavelmente livre e bem seguro. Ok, meninas? Vamos puxar a capotinha. Dá para o bebê dormir. Às vezes você vai aqui em algum lugar, na casa de uma amiga, você leva no carro. Você põe no tapete da sala, fica perto de você. Põe na cama da amiga, põe no canto no quarto. Bom, meninas, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do review do meu bebê conforto. E ali, a Larissa dormindo e a Melissa toda alegre, desfrutando do bebê conforto. Então, meninas, deixe seu like para mim. Se inscreve no canal, gente. Amo receber o comentário de vocês. Amo o carinho de vocês. Fiquem com Deus. Me sigam nas minhas redes sociais, que vai estar na descrição aqui na descrição do vídeo, aqui na caixinha, vai estar os links das minhas redes sociais. E mil beijinhos. Vamos compartilhar esse vídeo, vamos curtir, para chegar mais rápido a mil inscritos, para estar fazendo aquele mega sorteio que eu venho falando para vocês, hein? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Beijos, tchau meu, da Melissa e da Larissa. Aqui é a Melissa. Beijo para todo mundo. E aqui é a Larissinha, dormindo. Beijos, beijos, beijos. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Obrigado.